Olha, um arrombamento foi registrado na noite dessa segunda-feira em uma clínica de governador Valadares. É, a gente tem que falar de arrombamento em Tambacuri, aqui também tá acontecendo, né? É, aí, 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 a clínica lá. Olha lá, ali o estacionamento, né? Olha lá vai, tampou a cabeça. Ué, já tem uma pessoa ali dentro? É, equipamentos de construção foram alguns dos itens levados pelos autores do fúrto do estabelecimento. Deixa eu chamar o Lucas, tô vendo a imagem lá, Lucas. Você tem informação sobre esse arrombamento aí, numa clínica aqui em governador Valadares. Pelo amor de Deus! Me conta isso, Lucas. Ô, Nico, a clínica fica na região central aqui de governador Valadares. Estava em obras e por isso que foi nessa situação que dois indivíduos invadiram o local. Dá pra ver nas imagens das câmeras de segurança aí, que dois indivíduos estavam com o rosto coberto, tentaram cobrir o rosto com a camisa, cobrir a cabeça ali, pra que eles não pudessem ser identificados com as imagens das câmeras do circuito de monitoramento da clínica. Segundo a polícia, toda a ação durou cerca de 50 minutos, que eles entraram pelo primeiro portão arrombando ele, e depois pela segunda porta eles arrombaram e encontraram todo esse equipamento que foi furtado. Esse equipamento de obras aí foi grande quantidade de aparelhos, entre máquina de corte, duas lixadeiras, duas furadeiras, além também de extensão, fios de cobre e outros também. Diversos aparelhos de obras usados na obra ali, inclusive alugados, conforme o boletim de ocorrência, foram furtados e levados por estes dois indivíduos. Agora com as imagens das câmeras de monitoramento da clínica, a polícia deve utilizar para identificar os dois suspeitos do furto na noite aqui na região central de Governador Valadares. É com você, Nico? É, era 11h20 da noite, Lucas, nós preparando para dormir, eu acho que eu já estava até dormindo nessa hora. É, que agora eu, com meu dom de dormir cedo, parece que eu fiquei idoso mesmo, viu, menino? Graças a Deus. Ah, já estou dormindo cedo e acordando de madrugada. Graças a Deus estava dormindo. É, meu sogro, né, final do sogro, ele falava todo dia, só um bobo de casa. Isso aí já amanheceram, de... Olha lá, andando o sapatinho lá, Monier, para não fazer barulho, ó. Olha lá, andando o sapatinho. Olha lá, olha lá, saindo o sapatinho. Eu estou rindo aqui, é para não chorar, tá? Obrigado, viu, Lucas? Põe a imagem aí, deixa eles andando lá, garoto, bebendo. Saindo o sapatinho lá. Volta lá, volta lá, volta lá. Olha lá, olha lá, olha lá, mulher. Olha lá. É muito cara de pau, né? Ele lá, meu Deus.